A pessoa começa o programa sendo esculhambada pelo outro, gente. Gostando dessa pessoa. 12 e 1. Oi, pessoal! Vem cá, garoto. Tu? Pô, gostei do garoto, né? É, vem cá, garotinho. Parece garotinho. É, né? Ah, eu também sou uma garotona. 20 anos, né? 28. Como é que foi o ordem? Olha, foi maravilhoso. Foi muito bom. Comeu peixe? Comi, comi. Tinha um jaraqui lá, um caldo de jaraqui. Olha, uma farinha d'água, um limãozinho. A comunidade, ela, assim, está impactada com esse quadro maravilhoso do grupo da TV em Tempo, do programa Agora, junto com a variedade Salmo 91, gente. Maravilhoso, muito bom, bacana. Principalmente nessa época do ano, né? Que é uma época que todo mundo está querendo ganhar presente, né? Justamente. Só ganha presente a criançada. Não, os adultos também vão ganhar presente. Onde é que o Na Minha Casa Agora estará amanhã? Amanhã nós estaremos no São José 1. Aliás, eu já morei no São José 1, né? Ah, é? É, na Rua Rosa Branca. Na ZL, né? Isso, aquele bairro maravilhoso. As pessoas que moram no São José 1, 2, 3, segunda etapa, são pessoas maravilhosas. E amanhã eu estarei aí. E eu quero fazer um desafio pra você que está nos assistindo nesse exato. Então, sabe o que você faz? Vai no Instagram do programa Agora ou na página, né? Sim, sim. Do programa Agora. Diz assim, eu quero na minha rua, na Rosa Branca, na Rosarino. É, nós temos essas ruas aí no São José 1, que aí com certeza a nossa equipe vai estar aí na sua rua pra fazer esse quadro que é sucesso na cidade. É um sucesso. E olha, gente, prepara a geladeira porque não tem jeito. Não tem jeito. O Emerson invade mesmo a cozinha e chega até a geladeira e ainda fila a boia. Aquele suco era de maracujá ontem? Aquele suco de laranja, mas aquele suco é do pacotinho. Ah, era suco. Ele é gelado, deliciosíssimo. Tu sabe qual é o melhor suco? Aquele suco de garrafa, de caju. Aquele que a gente compra no conjunto com a coxinha? Justamente. Esse é top. Mas não é aquele com carimbo fora da validade que a gente trouxe pra você, não. É aquele suco mesmo dentro da validade, do mercadinho. E, Márcio, isso você sabe, né? Eu gosto muito de cozinhar, né? Eu faço, né? E aí você pega... Tu não quer fazer um bacalhau ao Zé do Pipo pra mim? Eu quero, porque eu vi. É, tu faz pra mim, eu vou na tua casa pegar. Pronto, deixa comigo. E tem um detalhe, o suco, você colocando um saquinho de açúcar mascavo, ele dá um outro tom de sabor. Vixe, Maria, até uma vassalidade. Então amanhã, na minha casa agora, lá na zona leste da cidade, no São José 1, espere porque o Emerson estará lá. A gente já sabe qual vai ser a pergunta de amanhã. A rainha das rainhas que sabe. Só amanhã, ninguém vai dar nunca pra você não ficar aí preparado. É, agora, Márcio, as pessoas, elas se identificam tanto com o programa que pedem o teu beijo sempre, né? Dá um beijo aí, né? Beijo, peixinho, coração explode, claro. Pronto, olha aí, ó. Vou dar um beijo, peixinho, coração explode, pra me despedir de uma pessoa bem legal, para você. Ah, é? Tá bom. E não esquece também do beijo do Bodó. Beijo, Bodózinho. Até a próxima, gente. Tchau. Eu sou azeda. Hoje o Bodó tá com limão, né, Bodó? Bodó hoje tá com limão, olha aí, ó. Mostra aí, Bodó. Tá com limão, né, Bodó? Hum, tá bom. Um projeto social que existe há cinco anos em Manaus e já tirou mais de cem pessoas do mundo das drogas. Olha só que boa notícia. Hoje, um dos sustentos do trabalho social é a venda de chocolates. Vamos ver. Aqui eles oram, Lêem a Bíblia. Tenham contato diário com a espiritualidade. Alimentando vidas, cinco pães e dois peixinhos. É um projeto desta igreja evangélica na zona sul de Manaus. Aqui são atendidos dependentes químicos, alcoólatras e moradores de rua. A minha visão sempre foi mendigo, morador de rua, pessoas dependentes químicos. Porque quando Jesus me separou pra obra, eu falei pra ele, né, que se fosse pra mim trabalhar, pra ele eu queria os piores. Eu queria os dependentes químicos, eu queria os moradores de rua. Eu queria aqueles que a sociedade rejeitou. O projeto existe há cinco anos e cerca de cem pessoas já passaram por aqui. O objetivo maior é que eles se distanciem de tudo que já viveram. A venda de chocolates ajuda a manter o trabalho social. Então eu vou pra Bahia em Bahia, que eu acho mais tranquilo, né, pra mim. Eu chego lá, é do Pai do Senhor, bom dia. Minha senhora, senhora, poderia me dar um minuto da sua atenção? Isso aqui é um chocolate pra ajudar em prova, amor à vida, né, nossos irmãos que estão em tratamento. Porque assim como eu já passei por lá, agora o morador desse tem, os meus irmãos estão lá em tratamento. Então isso aqui, ó, não é pra ajudar nós, mas sim pra ajudar o projeto. Alisson Pereira, de 32 anos, está há nove meses na casa. Com 12 anos, ele entrou para o mundo das drogas. Chegou a furtar pela cidade. Foi morador de rua. Ele se sentia abandonado. Mas hoje, mudou de vida. E aos 12 anos eu comecei a conhecer o álcool. Aí do álcool foi pelas drogas. Há 17, 18 anos já estava envolvido nas drogas. E fiquei esquecido, né. Fui abandonado pela família, pela sociedade, pelos meus amigos. E cheguei a ser morador de rua, mendigo. Fiz furto pra sustentar o vício da droga. Infelizmente, foi o que me causou. E até um dia de eu conhecer esse projeto maravilhoso, né. Projeto cristão, que abriu as portas pra mim. Felipe conheceu o projeto por meio de amigos. Ele se sente resgatado. Antigamente, usava todo tipo de droga e chegou até a traficar. Estava desanimado, é... Os meus sonhos, todos frustrados, né. Eu, a minha esperança já estava abatida, né. Minha fé abatida. Aí eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora. Esse projeto maravilhoso, a qual Deus botou no coração do nosso pastor pra ele abrir, né. Foi através dessa porta que Deus hoje me transformou. Na casa moram 30 homens. A rotina é sempre ligada ao lado espiritual. Antes deles viverem aqui, cada um vai para um sítio na BR-174, onde passa por um processo de purificação. Temos o projeto social, né, que é o projeto dos meninos que já estão terminando o tratamento. Outros já terminaram e ainda estão aqui com a gente, né. E a 8 horas da manhã eles saem pra venda do chocolate, né. E os que estão aqui, eles ficam sobre a nossa cobertura espiritual aqui, que a gente fica com eles, né. Então, a parte do dia todinho eles buscam o espiritual deles, né. Que é a leitura da Bíblia, né, e a organização da casa. Se você se interessou e quer ajudar o projeto Alimentando Vida, as 5 pães e 2 peixinhos, é só entrar em contato com o número que aparece no seu vídeo. Bom trabalho, viu, minha gente? Um ótimo trabalho e é isso que a gente tem que tentar fazer, tentar colaborar. Agora é muito difícil, quando a gente tenta ajudar, que a gente estava vendo ali o Alisson falando Ah, eu fui abandonado pela minha família, eu fui abandonado pela sociedade, eu fui abandonado por todo mundo. Antes da família chegar a abandonar, ela tenta. Ela tenta. E talvez foi esse abandono que te fez cair na real. É importante que se diga aqui, porque todo mundo fala que a família abandona, que a sociedade abandona, que todo mundo abandona, mas a família está lá lutando, lutando, o cara não quer ser ajudado, quando ele chega no fundo do poço, é que ele não tem mais nenhuma saída a não ser subir. E aí ele sai do poço. Vem pra cá, Débora! Rapidamente, só pra gente reiterar o convite, é sábado agora, lá no Teatro Amazonas, com entrada gratuita. Isso mesmo, totalmente gratuito, não precisa pagar nada, então não tem desculpa pra não aparecer. Vai ser no Teatro Amazonas. Nossa, o sonho da minha vida era cantar lá, nem eu tô acreditando ainda. O programa começa às 11h15, mas as pessoas têm que chegar até, no máximo, estourando às 10h30, porque depois o teatro vai fechar e não vai entrar mais ninguém. Porque tem que organizar pra transmissão ao vivo, porque vai ter a transmissão ao vivo aqui pela TV em tempo. Telefone pra shows rapidamente, Débora. Faz shows, como é que é? Então, eu canto na banda Joy, que é uma banda de baile, nós cantamos em casamentos, formaturas, festas, 15 anos. Então, a gente canta e toca de tudo. Não tem um... Eu gosto muito da parte do Axé, né? Que é minha parte preferida, todo mundo sabe disso. Telefone pra contato, qual é? Então, é 98143 4026. 98143 4026. 26, é. Ok, obrigada, Débora. Boa sorte pra você. Muito obrigada, obrigada a vocês. Deus abençoe a todos. A você também. O final vai ser maravilhoso. Boa sorte pra Mara e boa sorte pro Rodrigo também, viu? Obrigada, Débora. E você que tá aí do outro lado, principalmente você que tá no Zumbi, boa sorte também. Não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem, agora premiado de hoje. Atenção. Alô. Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Ô, quem tá falando? Jeane. Como? Jeane. Jeane. Jeane também, Jeane. O nome da nossa colaboradora lá da 3 elefantes. Oi, Jeane. Jeane, quem tá em casa contigo? Ganhar o Kiss, mas eu nunca consigo, eu já consegui. Ah, Kiss, sempre participa, sempre liga pra cá e nunca conseguiu participar do agora premiado, né? Isso, isso. Pronto, agora ganhou, Jeane. Fala com a nossa produção, tá bom? Obrigada. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com a nossa ronda policial do programa da comunidade. Não sai daí não que a gente volta e ainda tem o sorteio da cesta natalina lá da cachaçaria do Dedé. E depois do intervalo, a gente vai trazer a ação da polícia que resultou na apreensão de aproximadamente 200 quilos de entorpecente em 16 botijas de gás. É já, já, depois do intervalo. E aí E aí Tchau, tchau.